Oi gente, mais um super vídeo no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é Uma pessoa está louca ou louco de tanto pensar em você e vai agir assim, da forma que eu vou falar pra você aqui hoje na nossa tiragem. E vou revelar pra você também as letras iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá bom? Mas antes disso, compartilha o nosso vídeo, se inscreva aí no canal, deixe seu like. Felizmente muita gente assiste, mas nem todo mundo se inscreve e depois quer que o universo ajude, né pessoal? É, a gente ajuda pra ser ajudado também, entendeu? Simples assim, energia da mesa hoje é a da Cigana Sara Coloque três vezes o número oito e a palavra ativar Ative a energia da Cigana Sara na sua vida Essa Cigana maravilhosa Pessoal, quero lembrar vocês também das nossas promoções Onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico Nosso WhatsApp está na tela do vídeo A resposta é dada no mesmo dia De nove horas, dezessete horas, de segunda a sábado, tá? Resposta por gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp Muita gente gostando do atendimento E gostando principalmente da leitura Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa, tá pessoal? Vale a pena conferir os nossos trabalhos E também Meu site ciganoigor.com.br Tá na descrição do vídeo Lá você encontra dicas de banho Orações e simpatias Opção um é o cristal roxo Opção dois é o cristal amarelo É o cristal dourado Opção três é o cristal verde Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Pra você que escolheu o cristal roxo Uma pessoa está louca ou louco de tanto pensar em você E vai agir assim, ó Vou revelar pra você agora, pessoal Eu sou o cigano Igor do Rio de Janeiro para o mundo Bom, primeiro eu vou fazer a leitura pra quem já morou junto Já foi casado ou casada Já foi noivo ou noiva dessa pessoa, tá? Alguém que teve relacionamento sério com essa pessoa E não está mais junto Começamos com o rei de copas O rei de copas fala pra gente que essa pessoa Está pensando muito em você Porque sabe que tem que curar um trauma que cometeu um erro E essa pessoa tem isso como objetivo, tá? E pensa muito em você porque Além disso tem amor Só que essa pessoa também não sabe como se chegar, tá? E por isso a demora Por isso que muitos de vocês estão bastante tempo sem ter contato Outras pessoas já faz anos Algumas pessoas, meses Cada caso é um caso E tem gente que está recente ainda Porém, essa pessoa tem como objetivo curar esse trauma Só que realmente não sabe por onde começar Não é falta de vontade, tá, pessoal? Essa pessoa tem um coração bom Tem amor por você E quer sim resolver essa situação Quer sim resolver esse problema E vejo esse ser humano fazendo isso, tá? Essa pessoa quer uma reconciliação Quer uma aproximação Para poder demonstrar pra você Que quer curar algum tipo de obstáculo Algum erro que cometeu Tirando os obstáculos que possam Está afastando vocês no momento Essa pessoa tem como objetivo Recuperar a relação Trazendo abundância Trazendo aí um sentimento verdadeiro Essa pessoa quer iniciar Ou reiniciar uma amizade Para realmente tentar corrigir esse erro Se arrepende de ter terminado De ter se afastado Se arrepende de vocês terem acabado E tem como meta Tentar recuperar essa relação, tá? Essa pessoa pensa demais Em você E pensa demais Na vida que vocês tiveram Esse ser humano Sabe que Esse clima de briga Que vocês estão Não é bom pra vocês E também Entende Que pra poder reconquistar você Terá que dar o braço A torcer sobre algo Que você falava E vai agir assim Para trazer essa resolução Nos próximos dias Essa pessoa aqui Vai demonstrar pra você O amor que tem ainda Vai demonstrar por você Que tem saudade Que está triste Não vive uma boa situação Essa pessoa procura saber notícias suas Essa pessoa quer ter felicidade com você Quer ter uma reconciliação Essa pessoa tem apego a você, tá? Essa pessoa não te esqueceu E vai lutar pra poder ter essa aproximação de você Quatro de paus Quatro de paus fala de estabilidade de momentos felizes Entre vocês ainda Ainda vocês vão ter momentos felizes Essa história não acabou Essa pessoa ainda vem atrás de você Querendo te recompensar Trazendo felicidade Trazendo uma harmonia Essa pessoa quer demonstrar pra você Que vocês ainda podem ser felizes juntos, tá? E veja esse ser humano lutando Pra trazer essa prova pra você Através da Cigana Sara Eu posso falar pra você Essa pessoa Tem medo, tá? De se arrepender De não agir Por isso que não vai demorar Para trazer essa resolução Não vai demorar mais, tá pessoal? Essa pessoa não vai ficar mais em cima do muro Vai agir no intuito de Corrigir essa situação Essa pessoa está pensando tanto em você Que isso mexe com você, tá? Eu vejo Muitos, muitos de vocês Estão vendo esse vídeo Em poucos dias Tendo uma notícia boa sobre essa pessoa Essa leitura foi pra você Que já teve relacionamento sério Agora pra você Que está conhecendo alguém Ou já conhece Mas nunca teve nada sério Com essa pessoa Eu vejo essa pessoa Pensando em você Pensando em assumir Algum tipo de relação com você Essa pessoa Entendendo que o momento é o melhor Essa pessoa está ouvindo A intuição dele ou dela E vai investir em você Vai demonstrar vontade de ficar com você Eu vejo aqui Prosperidade numa relação Nova que você vai ter Onde esse ser humano Vai te demonstrar Muito, muito interesse E a felicidade que vocês podem ter juntos Esse ser humano aqui Esse ser humano aqui Vem até você Vai te propor Algum tipo de situação Para que vocês Possam ficar juntos Tá? E vejo Que ou ele Ou ela Está terminando com alguém Ou você Que acabou de terminar Com alguém Alguém terminou O relacionamento aí Por isso que vocês Eles vão ficar juntos Ou essa pessoa vai terminar Para ficar com você Fato é que Nos seus caminhos Essa pessoa Vem Com um ponto de vista diferente Querendo investir em você Essa pessoa Fez muita reflexão E agora Entende que é o momento Correto para agir Essa pessoa Está se sentindo só E vê em você A oportunidade De alcançar o amor O nove de espadas Fala para a gente Que essa pessoa Hoje Não quer se arrepender De não investir em você Quer se mexer Quer agir Para poder ter O melhor com você Tá? E essa pessoa Ah, mas se afastou do nada Sumiu Vai reaparecer aí Tá? Essa pessoa Vem com o propósito De investir na relação Para você Que está casada Ou casado Ou morando junto Com essa pessoa Ou namorando sério Seu relacionamento Vai ficar melhor Eu vejo aí Problemas Sendo resolvidos Na área aí Do amor Entre vocês dois Eu vejo uma solução Acontecendo E a harmonia É Ficando cada vez melhor Por quê? Porque essa pessoa Aproveitando essa oportunidade Que vocês conversarem E concluíram Que deveria ser dada Um para o outro E com isso O relacionamento Se curando De feridas E tendo aí Boas notícias Tendo envolvimento Melhor Para quem quer gravidez Com essa pessoa Ou quer ter um filho Com essa pessoa Ou uma filha Vai ser possível Ter energia de chegada De uma criança Claro que é para quem pode ter Se você não pode ter Não é para você Então adapte a sua situação Mas fato é Que sua relação Não vai acabar Eu vejo vocês Cortando algumas pessoas Da vida de vocês E aí O relacionamento Melhorando Por quê? Seu relacionamento Tem muita gente Que dá opinião Realmente É quase impossível Dar certo Se tem tanta gente Se metendo Mas falo que Vem dias melhores Para vocês aí Com instabilidade Com momentos felizes Eu vejo o amor Reinando Para vocês Que escolheram O cristal da cor roxa É o que a cigana Sara Manda te dizer Coloque três vezes O número oito E a palavra Ativar Ative a energia Da cigana Sara Na sua vida Cristal da cor verde O conselho Para vocês Caiu Aqui O conselho É Mudança Chegando uma Grande mudança Na sua vida Que vai fazer Total diferença Gente A espiritualidade É maravilhosa Quando quer nos Estalar Tá chegando Mudanças Benéficas Na vida De você Que escolheu O cristal da cor roxa Vou revelar As seis letras Do nome Do sobrenome Do apelido Dessa pessoa Lembrando Caso a letra Não saia Não quer dizer Que a tiragem Não é pra você É apenas Uma leitura Pra muitas Pessoas Tá bom Por isso Que eu ofereço Aqui a promoção Da consulta Das cinco Perguntas Primeira letra Do nome Sobre o nome Do apelido Dessa pessoa Letra x Pessoal Segunda letra Letra i A terceira letra Do nome Sobre o nome Do apelido A letra y Quarta letra Temos o v A quinta letra A letra w A sexta letra A letra k Do nome Sobre o nome Do apelido Dessa pessoa Que está pensando Em você Louca Ou louco Para te dizer Isso que eu acabei De falar Aqui pra vocês Pessoal Deixe o seu like Se inscreva No canal Compartilhe o vídeo Que você ajuda O crescimento Do canal Tá bom Eu sou Cigano Igor Coloque três vezes O número oito É a palavra Ativar Ative a energia Da cigana Sara Na sua vida E do povo cigano Que é muito importante O povo cigano Traz prosperidade Traz amor Traz felicidade Participe Da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela Do vídeo Vinte e um nove oito Meia cinco cinco Meia sete sete meia Resposta é dada No mesmo dia De nove horas Dezessete horas De segunda A sábado Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Meu site Ciganoigor.com.br Tá na descrição Dicas de banho Orações e simpatias Pra você que escolheu O cristal Da cor dourada Ele ou ela Está louco Ou louca De tanto pensar Em você E vai agir assim Da forma Que eu vou falar agora Vou falar primeiro Pra você Que já foi casada Ou casado Já morou junto Já namorou sério Já foi noiva Ou noiva E hoje E hoje não está Com a pessoa O sete de ouro Fala pra gente Que essa pessoa Não perdeu A esperança De ter o relacionamento Com você Novamente Essa pessoa Não perdeu a esperança De ter uma reconciliação É um ser humano Que estuda Uma forma De ter um relacionamento Com você Pretende De se dedicar Estar pensando nisso Estar pensando Numa forma De superar Os obstáculos Os obstáculos Que separaram vocês Porque essa pessoa Quer realmente Voltar pra sua vida Só que não adianta Voltar como estava Essa pessoa Quer Realmente entender O que aconteceu Pra poder trazer Uma solução Uma das coisas Que essa pessoa Vai te dizer É pra realmente Acabar com a fofoca Tirar algumas pessoas Do convívio de vocês Esse ser humano Vai eliminar As dúvidas Que você tem Dele ou dela Vai curar As tristezas Que foi ocasionada No fim Desse relacionamento Pra poder ter Bons resultados E tentar recuperar O seu amor É uma pessoa Que ainda não Desistiu de você Está apenas Dando um tempo Mas eu vejo Essa pessoa Se mexendo Pra tentar Realmente Acabar com esse bloqueio Tirar essa tristeza Porque Você está sofrendo E essa pessoa Também está sofrendo Longe de você Tá E aqui é falado O seguinte Se você quer Essa pessoa Não importa O que aconteceu Tem que zerar tudo A mesma coisa Essa pessoa Tá Ah mas traiu Fez Não importa Então se traiu Você Então esquece A pessoa De uma vez por todas Não fica querendo Que a pessoa volte Se você não tem Capacidade de esquecer Então vai pro novo Agora se você Quer essa pessoa Quer zerar tudo E começar Recomeçar O momento é esse Tá Vem aí Uma possibilidade De uma reconciliação Com o amor Uma reconciliação Aonde Eu vejo Superação Das dificuldades Como eu estou falando Das tristezas E vocês vivendo Um relacionamento sério Um envolvimento Com mais responsabilidade Eu vejo aí Desejos Sendo retribuídos Eu vejo aí Uma aliança Verdadeira Um amor Verdadeiro A pessoa te completando E demonstrando Pra você Que melhorou Que está diferente Tá E com isso Eu vejo vocês Superando a dificuldade E ficando juntos Três de copas Fala De uma comunicação Que vai haver Entre você E essa pessoa Essa pessoa já pensa nisso E vai agir Para que isso aconteça Eu vejo Comemorações Eu vejo você Muito feliz Tá E a sua vida Sentimental Destravando Um crescimento E é com a pessoa Que você quer Que vai ser esse crescimento Tá Cinco de espadas Fala pra gente Que essa pessoa Hoje Tem muito medo De ter te perdido De vez Ou de te perder Por isso que vai se mexer Por isso que está Pensando em você Quatro de ouros Fala pra gente Que essa pessoa Tem muito apego A você Não te esquece De jeito nenhum E hoje te vê De uma maneira Diferente Essa pessoa te vê Com mais amor Com mais desejos Tá Por isso que vem No intuito De ter uma estabilidade Com você De ter felicidade Essa pessoa Vem Vai demonstrar Pra você Que merece Mais uma oportunidade Tá Essa pessoa Realmente Volta Modificado Ou modificada Pra você Que está Conhecendo Alguém Ou já Conhece Essa pessoa Mas Never Nunca Teve nada Sério Com essa pessoa Essa pessoa Está pensando em você Está louca Ou louco Pensando em você E vai agir assim Da seguinte forma Essa pessoa Já está estudando Uma forma De ter um relacionamento Com você Essa pessoa Quer se dedicar A você Pensa nisso Tá Vai agir Que é o mais legal É isso Essa pessoa Vai agir Essa pessoa Acredita que se agir Agora vai ter bons resultados A pessoa Acredita que vai abrir O coração Que você vai Retribuir A energia Que ele ou ela Vai levar até você Eliminando assim Algumas dúvidas Algumas incertezas Que você Possa ter dele Ou dela Ou seja Eu vejo vocês Conseguindo Iniciar Algum tipo De projeto Com essa pessoa Nova Que você quer Ou A pessoa Que você nunca Teve nada Mas você Já conhece Eu vejo vocês Se unificando Vocês Conseguindo Iniciar Algo Oito de espadas É muito claro Fala pra gente Que Essa pessoa Aqui Por medo De perder Essa oportunidade Vai agir Com rapidez É uma pessoa Que vai tomar Atitude Pra poder Iniciar Esse relacionamento Com você Com amor Com verdade Com felicidade Essa pessoa Aqui Entende Que Ou você Se separou Agora Ou ele Se separou Agora Ou ela Se separou Agora Por isso Acredito Que é o momento Certo Pra ter Alegria Pra ter Abundância Pra dar Início Ao projeto De ter Um relacionamento Com você O cinco De espadas Fala Que essa Pessoa Aqui Por medo De perder Como eu já Falei Essa pessoa Não vai mais Demorar Pra agir Essa pessoa Vai Querer conquistar Você O mais Rápido Possível E aqui Gente Fala Que vai ser Uma coisa Muito Boa Pra você Essa pessoa Já te vê De uma maneira Diferente E não te esquece De jeito nenhum Vem estabilidade Vem felicidade Vem momentos Felizes Entre vocês Vem uma harmonia Eu vejo Que você vai sentir Que você está Encontrando O seu caminho Ao lado Dessa pessoa É o que a cigana Sara Manda te dizer Essa pessoa Tá louco Ou louca Por pensando Em você Direto Tá Bom Pra você Que está Casado Ou casada Ou morando Junto Com essa pessoa Ou noiva Ou noiva Veja bem Essa pessoa Estuda o relacionamento De vocês Pra poder Trazer Mais acertos Pra poder Resolver Probleminhas Dificuldadezinhas Que estão aparecendo Mas sim Essa pessoa Vai Equilibrar A situação Eu vejo bons resultados Eu vejo Essa pessoa Se entregando Mais a você Para que vocês Possam ter momentos Melhores E juntos Resolverem Problemas Que aparecem No relacionamento Mas vocês vão ter Bons resultados Essa pessoa Pensa muito Em você Pensa muito Na situação De vocês E vejo Que essa pessoa Vai sim Ter um compromisso A mais Com você Eu vejo A amizade Entrando Nesse relacionamento E com isso A verdade Aparecendo A harmonia E um Completando o outro Com mais honestidade Com isso Vocês atingindo Uma felicidade real Vocês comemorando Vocês tendo Uma oportunidade Muito boa De uma renovação Na vida de vocês Com estabilidade Com momentos felizes Com felicidade A espiritualidade Fala Que o seu relacionamento Com essa pessoa Tem dedos espirituais Por isso Só vai acabar Quando o lado espiritual Quiser que acabe Vocês vão entrar Num momento De plena harmonia Agora nos próximos dias E você vai sentir isso A espiritualidade É muito forte Quando fala Que vem momentos Felizes Para vocês Juntos Então não tenha dúvida Se o relacionamento Vai passar Por mais equilíbrio Agora Qual é a mensagem Do povo cigano Para você Da espiritualidade Lembrando Que isso É uma leitura Generalizada Intuitiva Tá pessoal Para você Tomar alguma decisão Faça uma consulta Completa Só com a sua energia Entendeu Tem gente aqui Que sempre acha Que a leitura É para ele Ou para ela E é uma leitura Generalizada Conselho para você Da espiritualidade Conselho da espiritualidade Para você No dia de hoje É o que pessoal A verdade Como Proteção O que que quer dizer Isso aqui Quanto mais Verdadeiro Ou verdadeira Você for Você vai estar Sempre protegido Ou protegida Pela espiritualidade Fale a verdade Sempre Mesmo que machuca Mesmo que doa Tá Quem fala a verdade Sempre vai ter O lado espiritual Ao seu favor Vou revelar as iniciais Do nome Do sobrenome Do apelido Da pessoa Lembrando Mesmo que a inicial Da pessoa As iniciais Não saiam Não quer dizer Que a tiragem Não seja Para você Tá Primeira letra Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Letra Três vezes O número O número Oito A palavra Ativar Ativa a energia Da cigana Sara Na sua vida Essa cigana Maravilhosa Pessoal Tudo que você Pedir com fé Ao povo cigano O povo cigano Te entrega Porque é um povo De prosperidade Tanto amorosa Financeira Como espiritual Tá bom Coloque três vezes O número Oito E dê glória Ao povo cigano Para você Que escolheu O cristal verde Uma pessoa Está louca Ou louco De tanto pensar Em você E vai agir assim Como eu vou falar Para você Na tiragem de hoje Tá Mas antes Participe Das nossas promoções Tá Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está na tela Do vídeo A resposta É dada No mesmo dia De nove horas Dezessete horas De segunda A sábado Tá pessoal Resposta É a gravação De áudio Ou gravação De vídeo Pelo whatsapp Temos a consulta Completa Em promoção Temos os trabalhos Espirituais Em promoção Meu site É o Ciganoygor.com.br Obrigado Ao pessoal Que alojou Minha foto E gratidão A todos vocês Principalmente As solteiras Vamos lá Para você Que escolheu O cristal Da cor verde Pessoal Um homem Ou uma mulher Está louco Ou louca De tanto pensar Em você E vai agir assim Primeiro eu vou ler Para quem está Casado Já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noiva Ou noivo E assim por diante Bom Começamos aqui Com uma dama de copas A dama de copas Fala Que essa pessoa Está louca Ou louco Ou louco Pensando tanto em você Que vai te mandar Uma mensagem Essa pessoa Do nada Vai reaparecer Na sua vida Você vai até Tomar um susto Essa pessoa Ainda vai se declarar Para você Sim Essa pessoa Que você está Separado Ou separada Essa pessoa Está com mais Responsabilidade E entende mais O que aconteceu No relacionamento De vocês O quatro de paus Fala que essa pessoa Vai buscar Ter momentos felizes Com você Com estabilidade Essa pessoa Vai buscar Voltar Para os seus caminhos Para tentar Corrigir as coisas É uma pessoa Que acredita Que se ele Ou ela Se mexer Ainda dá tempo De recuperar O tempo perdido Que vocês tiveram Essa pessoa Quer recompensar Você Com alegrias Merecidas Quer ter uma harmonia Com você Para poder Recuperar Esse sentimento De amor Esse sentimento De desejo E com isso Resolver As perturbações Que apareceram No relacionamento De vocês 10 de copas Fala pra gente Que esse ser humano Aqui ainda Acredita muito No final Feliz do amor Com você Essa pessoa Acredita no Reencontro De vocês Essa pessoa Acredita ainda Que você Possa querer Um compromisso Com riqueza Com amor Com ele Assim como Ele quer Com você Ele ou ela E essa pessoa Vem sonhando Com você E vem tentando Nos sonhos Buscar um entendimento Por que agora Essa pessoa Quer se aproximar Essa pessoa Acredita muito Ainda em ter Um relacionamento Com você Tá O 4 de ouro Fala Que essa pessoa Tem muito apego A você Nunca te esqueceu E não te esquece E hoje Vê você De uma forma Diferente Mais especial Ainda do que antes O 3 de paus Fala de uma renovação Na vida de vocês De uma comunicação Que vai trazer Um bem estar Para os dois Depois dessa mensagem Essa pessoa Vai te chamar Para conversar E essa Dessa conversa Sairá uma oportunidade De crescimento Muito grande Para vocês Paixão No ar Eu vejo a possibilidade De uma aliança De novo Para vocês Eu vejo uma grande Oportunidade Desejo sexual Um acerto Vindo até vocês Mesmo depois De tanto tempo Aí vai ter gente Que vai colocar Mas já faz Tanto tempo E vai fazer mais Ainda se você Não mudar Sua mentalidade Vibra a energia Positiva Para que chegue Até você A cigana Está falando Essa pessoa Vem até você A oportunidade Você vai ter Vai depender Da conversa De vocês Claro que Cada caso É um caso Bom Para você Que está conhecendo Alguém Ou já conhece Mas nunca teve Nada sério De essa pessoa Esse ser humano Se declarando Para você Já planeja Fazer isso Vai se declarar Para trazer Possibilidade De vocês Ficarem juntos E iniciar Um relacionamento Essa pessoa Acredita Que momento É o melhor Para poder fazer isso Pense de fazer Um convite Para vocês Saírem Para que vocês Possam se conhecer Mais Essa pessoa Tem muito desejo Por você Te admira Gosta do seu sorriso Gosta do seu olhar Nos próximos dias Haverá um convite Para vocês saírem Eu vejo essa pessoa Te olhando De uma maneira Diferente Te desejando De uma maneira Mais forte Entendeu E não te esquece Essa pessoa Pensa muito Em você Sim Tem até Uma certa loucura Essa pessoa Tem um desejo Por você Parece que Como você Não estava Nem aí Para ele Ou para ela Agora você Mexeu com Essa pessoa E essa pessoa Vai se comunicar Te fazendo um convite Para vocês Conversarem Saírem Para poder iniciar Algum tipo De relacionamento Muito desejo Sexual Mas oportunidade Também de relacionamento Sério Vem aí Um movimento Positivo Criando possibilidade De vocês ficarem juntos Vem aí É uma grande oportunidade Se você quer essa pessoa Agarra essa oportunidade Que é a melhor Que vai ter Vai ser essa Que vai se iniciar Para você Que está casada Ou casado Ou morando junto Com essa pessoa Ou mora Ou é noiva É noiva É namorada Essa pessoa Se declarando Para você Planejando Te tratar melhor Planejando Se adaptar mais A algo Que você falou Com isso A estabilidade Acontecendo Momentos melhores Para vocês Momentos de riqueza De prosperidade Em vez de muita felicidade E recompensa Pelos seus esforços Essa pessoa E você se encaixando Cada vez melhor No relacionamento De amor E você sentindo Uma felicidade Que talvez Você nunca tinha sentido Com essa pessoa E vocês sendo Mais amigos Um do outro E isso realmente Ficando um elo Mais forte Essa pessoa Pensa muito em você Assim como você Pensa nela Você é o sonho Da vida dessa pessoa Essa pessoa Só não fala Mas agora Vai começar A falar mais O que sente O que deseja Tem muito apego A você Essa pessoa Hoje te vê De uma maneira melhor Vem estabilidade Vem sucesso Para vocês Vem uma renovação Na vida amorosa De vocês E possibilidade De um casamento Para você Que quer se casar Com essa pessoa Possibilidade total De casamento Entre vocês Como também De morar juntos Tá bom? Se você já mora Com essa pessoa Já está casado Ou casado Vem boldas de ouro Boldas de prata A cigana Sara Fala para você Que esse relacionamento Vai ficar Mais forte Para você Tá bom? Então agradeça A cigana Qual é o conselho Do povo cigano Para você? Lembrando a vocês Tá? Compartilha esse vídeo Se inscreva no canal E deixe o seu like Que é muito importante Recado da cigana Para você Para você Reflexos Reflexão Gente O que que isso quer dizer? Reflexão Reflexo Entenda que você É um espelho Tá? Entenda O que você O que você Não quer que faça Com você Não faça Com os outros Se coloque Sempre no lugar Dos outros E você Vai estar Sempre acertando Entendeu? Não tome decisões Sem pensar Não julgue Entendeu? Você vai se tornar Um ser humano melhor E a espiritualidade Vai estar te abraçando Cada vez mais Muitas vezes A gente fala dos outros Mas acaba Errando da mesma forma Primeira letra do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa A letra P Segunda letra A Terceira letra Temos um S Quarta letra Temos a letra O Quinta letra A letra E E a sexta E a última letra De hoje A letra B Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa Que está louca Ou louco De pensar em você Pessoal Participe da nossa promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico O whatsapp Está aí na tela do vídeo Eu sou o Cigano Igor Um beijo no coração De cada um Se sinta abraçado Ou abraçada Nesse momento Lembre-se Você É tudo aquilo Que você quer ser Então Faça essa reflexão Se você se sentir pequena Feia Feio É isso Que você vai ser Se você se sentir Maravilhoso Ou maravilhosa Uma pessoa feliz Você vai atrair Isso que você está desejando Beijo no coração De todos Gratidão Compartilha esse vídeo Não esqueça Um beijo Um beijo no coração Um beijo no coração